Obrigado, deputado Elita Arquini. Eu fiz questão de ficar para fazer uma declaração de voto, porque provamos pontos fundamentais hoje, que eu acredito que vai ajudar os mineiros, especialmente os mineiros e as mineiras mais pobres. Falo isso com a convicção evidente de quem apoiou o governador Fernando Pimentel e o vice Antônio Andrade nas eleições, e um programa, fundamentalmente um programa. E neste programa, três críticas nós fazíamos ao governo passado e nos propunhamos a mudar. Uma delas era em relação ao que o governo chamou passado de choque de gestão. E nós, dentro dessas críticas, colocávamos que o serviço público e o servidor público foi tratado de forma equivocada no choque de gestão. E o governo propôs criar uma Secretaria de Recursos Humanos que pudesse iniciar um novo tipo de debate com o servidor público para melhorar o serviço público. Então, nós aprovamos e demos ao governador um instrumento importante, que é a Secretaria de Recursos Humanos. Também, o governador e nós fazíamos críticas à ausência de uma política social. Faltava uma Secretaria que discutisse políticas públicas de direitos humanos, de promoção da cidadania para os jovens, para os negros, para as mulheres, para os homossexuais. E nós, hoje, aprovamos também um instrumento fundamental para o governador Pimentel exercer a sua política, que ele se propôs a fazer, de direitos humanos e promoção da cidadania. E uma terceira, a da agricultura familiar. Esta me é muito cara, porque eu fui um batalhador em torno de projetos de lei para a agricultura familiar e também da Secretaria. E hoje nós aprovamos e eu fico feliz quando recebo aqui, pelo celular, mensagens, whatsapp, mensagens no face, no twitter, agradecendo esses que vieram aqui de longe. Nós vimos aqui na Assembleia Legislativa pessoas de Pirapora, Paracatu, Buritizeiro, companheirada de Montes Claros, Norte Minas, a zona da Mata, que tiveram aqui também, da FETRAF, da FETAEN, do MST, agradecendo esperançosos como a Secretaria da Agricultura Familiar. Portanto, eu só tenho a comemorar o que foi aqui aprovado. Tenho a comemorar também com as professoras, que estavam agoniadas. Dia 31, corria o risco de estar na rua, imediatamente. Nós demos uma solução que é evidente que é paliativa, porque todos sabem que nós não podemos efetivar sem concurso público. Por mais que alguns prometam, não é papel nosso e nós não podemos fazer, mas nós adiamos e vamos dar, durante esse período, um tratamento que possa acolhê-las, tanto no INSS, quanto acolher do ponto de vista também daquelas que estão adoecidas, garantir a previdência. Foi isso que nós fizemos hoje. Portanto, votei com muita consciência nesses pontos e digo que saímos, evidentemente, maiores desse procedimento. E lembrou bem, deputado Paulo Amarque, fizemos com o dever do parlamento e não com a lei delegada. Mais de 200 leis delegadas foram feitas nesse aspecto. Há 12 anos não se discute publicamente o que deve ser feito no Estado, em geral, do ponto de vista de modificações na sua estrutura. Nós fizemos isso abertamente. Isso, seu presidente, precisa ser discutido. Tem pontos aqui que eu gostaria de ter aprofundado mais e se dependesse apenas de mim aprovado. um deles, e não escondo isso, já falei com o deputado Antônio Jorge, que concordo com ele, que a questão de política anti-drogas tem que ser uma discussão de saúde pública. Eu concordo. Espero que a gente possa fazer e avançar. Não foi possível fazer hoje. Por conjecturas políticas também, partidárias, que é comum dentro do parlamento. Mas que eu concordo com a análise e com o conteúdo que foi colocado pelo deputado, embora, repito, não tivéssemos condições na minha avaliação de hoje resolver esse problema. Mas, veja bem, foram debates ricos. Alguns vezes aqui, ao final, desabafar com ódio. Parece que o sangue escorre pela boca para xingar o PT por isso que nós fizemos. Por esse motivo, xingaram tanto o PT, saíram aqui desabafando com ódio. Quem os escuta falar, parece que o ódio é predominante na política e não deve ser assim. O que deve promover na política é a razão, o debate sério das ideias e não o ódio. Ora, houve uma eleição, ganhou um projeto político, o PT ganhou as eleições junto com o PMDB e os outros partidos e vai governar por quatro anos, não vai haver impeachment nem da Dilma nem do Pimentel. Esses deputados que perderam as eleições, tudo bem, eu sei que a derrota às vezes é amarga, mas que eles tenham menos ódio. Debata um pouco mais o conteúdo do que fazer ataque aos partidos, porque isso não engrandece o parlamento nem a política. Isso tira da política a qualidade que ela deve ter, que é construir alternativos, que foi o que nós fizemos aqui, entre situação e oposição, tirando aqueles que preferiram o ódio como instrumento de fazer política. Quem faz política com a razão, com o debate, esse engrandece o nosso povo. O presidente Lula sempre disse isso, não gosta de política os ricos e os poderosos, porque a política feita pelo capital, esta política é sempre daqueles poderosos que vão mandar. Quem pode alterar a política, o que pode alterar em favor dos pobres é o fazer política. Mas se os mais pobres e os trabalhadores não fazem política, ah, o capital sempre mandará. Então está de parabéns o parlamento hoje, muito obrigado, presidente.